E aí galera, beleza? Eu sou o Danet Vander e hoje eu trago aqui pra vocês esta caixinha da Motorola que na verdade não tem coisa da Motorola, né? Tem aqui a minha coleção de Game Boys, Game Boys Advance, tem coisas do Game Boy Color também só não tem foco, né? Aê, obrigado! Bom, vamos começar aqui, esse aqui tem um cabinho de transferir dados de um Game Boy Advance pro outro, né? Eu fiz um unboxing disso aqui, tá? Eu acho que um dia sai, porque deu uns problemas lá que eu preciso resolver depois mas um dia esse unboxing sai. Aqui tá o carregador do Game Boy Advance SP, que é esse aqui, ó. Olha lá! E aí galera! Vamos ligar aqui, só pra ouvir aquele clássico, né? Peraí, aumentar o volume. Agora, hein? Pois é, né? E o jogo que tá aqui, eu acredito que vocês devam conhecer, viu? Pokémon Fire Head, olha só! E esse aqui, inclusive, é o Fire Head original. Ó lá, tá brilhando aqui, não vou tirar porque depois é ruim de colocar de novo vocês aqui. Aí aqui tem a caixinha do Fire Head, que eu estava jogando também, ó. The Legend of Zelda Minish. Tem unboxing no canal, viu? Então, se você quiser acompanhar, tem o link aqui na descrição, tá passando no card também. E aqui, logo mais, nós temos também meu primeiro Game Boy Advance. É, vou aumentar o volume dele aqui pra ligar também. É, esse aqui eu comprei faz muito tempo mesmo. E no Ebay, eu até paguei 50 reais nele, na época. E veio da China também, acho. E o jogo que tá nele, pra combinar, Pokémon Leaf Green. Eu contei a história desses cartuchos aqui, não lembro onde, acho que foi no unboxing de um jogo do Zelda. Que eu peguei os dois na OLX por 60 reais. Foi 65, eu acho. O Leaf Green e o Fire Head originais. O meu Game Boy Advance SP eu troquei com o meu amigo Paulo Dias. Quem quiser ver essa história, tá no vídeo da cobertura da BGS. Que tá passando aqui no cardzinho também. Aí, aqui nós temos um pacotinho, né? Aqui, onde veio alguma coisa aí da China. Aqui o meu Game Boyzinho Pocket. Nossa, tá zoadaço, estouradaço. Isso aqui eu peguei ele assim já do meu tio, né? Então, ele liga e funciona, mas ele tem uma faixa aqui que deu problema, então não pega direito. Mas tá só o pó da rabiola também, né? Esse Game Boyzinho Pocket, coitado. Mas fica aí junto, né? Aí aqui, logo mais, nós temos o quê? Temos The King of Fighters EX. Aí, joguinho de luta também, bem legal. Tem um Pokémon Emerald aqui. Que eu ganhei da minha amiga Janaína, esses dois aqui. Um abração pra ela aí. O Emerald não funciona, mas o The King of Fighters é bem legal. De vez em quando ele não salva direito. Porque dá pra você liberar uns personagens e tal. Mas o importante é que ele tá funcionando, né? Acho que é só trocar a bateria dele depois. Mas isso aí a gente vê mais pra frente, né? Aqui nós temos The Sims 2, que o meu amigo Paulo Dias aí que me deu junto com o console. Na verdade, a gente trocou, né? Por um boneco do gigante. Ah, tem a história lá. Carros. Um jogo legal também que eu peguei, se não me engano, no Ebay, acho. Junto com esse aqui do Yu-Gi-Oh! Eu não lembro agora. Ou se os dois eu tava aqui já, que eu peguei no meu tio pra jogar no Game Boy. Mas, sei lá. Até que esses foram os primeiros jogos que eu joguei. É um de corrida bem legalzinho, porque a câmera é de cima. Então, você vai vendo aqui. E o Yu-Gi-Oh! E o GX, legalzinho pra batalhar aí também. Tem aqui alguns cases. Aqui temos o Zelda Force Wars, que eu tenho que arrumar outro pra jogar de um Game Boy pro outro. Ou eu posso jogar o A Link to the Past, que tem aqui também a versão de Super Nintendo. Tá nele também. Aqui nós temos alguns outros cartuchos. O International Superstar Soccer 2001, que na verdade é o 2000 que tá aqui dentro. Comprei por 10 reais. Fui encontrar um rapaz na estação pra pegar. Temos aqui Pokémon Cristal, que também não é original aí. Esse aqui paguei 15 reais, se não me engano. Tem um... joguei aqui também bastante já. Pokémon Gold, japonês. Esse jogo até veio do Irã, ou do Afeganistão, uma coisa assim. Que eu comprei no Ebay. Ele tá em japonês, então quando o meu pedi outro aprendeu um ataque, eu percebi que não ia dar pra eu jogar ele direito. Esse aqui eu achei junto com esse Game Boy aqui do meu tio. Spider-Man, ó, original. 3. Também tem um pedaço dele aqui que eu não sei o que tem que fazer dali pra frente. É um jogo meio estranhão. Super Mario Bros. Deluxe. Que é esse jogo aqui, ó, o Super Mario Bros. de Nintendinho mesmo, né? Esses cartuchos... Esses cartuchos típicos de Game Boy Color, né? Que eles são mais levantadinhos aqui. E tem também o... depois de ser zera, tem o modo do Luigi também. É... eu já tinha zerado o... Super Mario Bros. Depois fui tentar jogar o do Luigi, aí a bateria reiniciou. Aí fiquei meio chateado, mas tá aí, dá pra jogar também, legal. Essa aqui é o maior fiasco que eu já passei aqui com o Game Boy. Que eu comprei esse jogo do Ultraman no Ebay, achando que era um jogo de luta. E ele chegou aqui, é claro que tava tudo em japonês, não dava pra entender nada. E é um jogo de quiz. Então... É... pois é, né? Não dá pra jogar, porque é um jogo de quiz em japonês. Mas é original e é do Ultraman que eu gosto pra caramba também. E aquele famoso clássico 31 em 1, que na verdade tem 9 jogos aqui. E essa capinha aqui tá até ruim de abrir. Aqui, ó. Vocês podem até ver a lista aí de jogos que tem. Se eu não me engano tem 9 jogos, tá? Depois volta pro primeiro. Mas tá aí, ó. Dá pra... é legal pra jogar também no Game Boy. E... Aqui, logo mais aqui dentro. Tem um negocinho aí do cabo. Um plástico, umas pilhas aí. Pilha recarregável que eu usava. Vocês desculpem a minha câmera que ela tá desligando toda hora, tá? Que ela tá com um problema de novo. Igual a minha antiga. E um outro manualzinho aí de Game Boy. E... é isso aí, pessoal. Essa é a minha coleção de Game Boy. É... tem vários cartuchos aqui, né? Tem também... Acho que tem mais coisa do Advance, né? Tem bastante jogo aqui do Game Boy clássico. E alguns cartuchinhos aqui também do Game Boy Advance. E no mais é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Já tem dois unboxings de Game Boy aqui no canal. Se você quiser dar uma olhadinha, vai tá passando no card. E aqui no... brotando no vídeo também. É... esse vídeo foi uma indicação de um inscrito. Então, muito obrigado aí pela ideia. É... se você tiver... É... indicação de vídeo aqui. Alguma coisa que você queira que eu grave também. Posta aí nos comentários que eu tô sempre lendo e respondendo. E... é isso aí. Só não pede o boneco Dragon Ball, por favor, tá? Que eu não aguento mais. Já gravei um monte de vídeo, mas sempre tem gente pedindo. Quando eu racho, eu gravo, tá, pessoal? Mas é isso aí. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Um grande abraço. E... falou. Até mais. Ai, eu adoro meus Game Boyzinhos, olha lá.